Fala, GameSitters! Hoje trago pra vocês um vídeo especial, comemorando os 30 anos de grandes clássicos que foram lançados no ano de 1991 e, como dizem popularmente, envelheceram muito bem. Essa é uma lista dos 20 melhores games da plataforma arcade. Então prepare o seu suco de laranja, sua pipoca e vem comigo nesta viagem nostálgica. 64th Street – A Detective History A nossa história começa em um cenário típico briga de rua, na 64th Street com dois protagonistas, Rick e Ellen, um delinquente reformado aos 19 anos treinado por Rick. No início da trama, uma corporação do mal conhecida como Organização Legacy sequestrou a filha de um homem rico de meia-idade e deixaram-lhe uma carta explicando o porquê sequestraram. A essa altura, tudo vale. Socos e pontapés, jogar os inimigos ao fundo para encontrar itens à medida que avança, chegando ao ápice, numa batalha decisiva dentro de um dirigível. Ninja Close Os jogadores aqui controlam dois palhaços que lutam contra uma variedade de inimigos artistas de circo. Use técnicas de artes marciais, bem como luvas de boxe lançadas à mola, garrafas de soda e tortas de creme são bem-vindas para derrotar os seus inimigos e o chefe principal do jogo, o mavado palhaço twisto. Existem fases de bônus em que o jogador é colocado em um laboratório cheio de frascos coloridos e você tem que quebrar todos eles antes que o tempo acabe. A palhaçada aqui corre solta literalmente, chama um amigo e parte para a aventura. Blademaster Um beat'em up onde dois heróis selecionáveis, Roy e Arnold, tentam salvar suas terras de hordas de monstros. No Japão, a revista Game Machine listou em sua edição de 15 de agosto de 1991 como a 15ª unidade de máquina arcade mais bem-sucedida do ano, superando títulos como Vimana, King of Monsters e outros. A revista de jogos britânica The One War Amiga Games analisou o Blademaster em agosto de 1991 chamando-o de obra-prima, afirmando que a Erin certamente tirou todas as barreiras aqui. Sprites muito bem animados, lindamente elaborados, fundos adoráveis, jogabilidade excelente e amostra de som. Além disso, chama o combate de satisfatório. Tá bom ou você precisa de um pouco mais para partir para esse game? Burning Fight Duke e Billy são dois policiais detetives renomados na cidade de Nova York. Estão na cola de um perigoso sindicato do crime japonês. Sua investigação os levou às ruas mais perigosas do Japão, onde eles conhecem um policial e artista marcial chamado Ryu, e concordam em juntar-se à dupla para achar os chefes das quadrilhas de crime organizado do Japão e acabar com o seu reino de terror de uma vez por todas. Alguns objetos e armas encontrados no chão durante o jogo podem ser usados contra os inimigos e causam mais danos do que os golpes normais. E os cenários são semi-interativos, onde os jogadores podem destruir cabines de telefone, lixeiras e etc. Dá-lhe porrada nesse beating up da SNK que, apesar das críticas e acusação de plágios, conquistou fãs nos arcades e também nas versões caseiras para o console Neo Geo. Capitão América and the Avengers Os beating ups e super-heróis é o que não faltou também naquele ano. Aqui, os jogadores assumem o papel de Capitão América, Homem de Ferro, Vision e Hawkeye, enquanto se preparam para a batalha com o terrível clano vermelho e seus capanhas. Cada personagem tem uma arma ou poder diferente que pode ser usado ao longo do jogo para ajudá-lo no seu combate. O cruzamento com outros heróis dos quadrinhos e vários vilões também complementam a sua aventura e o colocam em um patamar de salvador da terra contra as forças do mal, em cinco fases pra lá de frenéticas. Capitão Comando Esse é mais um jogo no estilo beating up muito conhecido que se passa em Metro City, a mesma cidade de Final Fight, porém no ano de 2026, estamos próximos dessa data, hein? Podendo escolher um dos quatro membros do time do Capitão, você deve combater um exército de supercriminosos geneticamente modificados, atravessando diversos lugares como um banco, um museu, um aquário, dentre outras áreas. Sua aventura os levará a uma jornada interplanetária, onde o diabólico engenheiro genético Genocide os espera. Encarne na pele de um dos nossos heróis e honre o seu título de salvador do planeta em mais essa aventura ao lado do ícone Capitão Comando. Caverma Ninja Também popularmente conhecido como Joy Mac, é mais uma pérola desenvolvida pela Data Easton no ano de 1991. Joy Mac devem se aventurar em 12 fases que se passam durante a pré-história, utilizando armas do tempo da pedra. O objetivo principal do jogo é salvar as garotas que foram sequestradas por uma gangue de homens de caverna rivais. Joy Mac, ou Caverma Ninja, assim como você preferir, foi depois portado para o Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, Game Boy, Amiga e PC. E recebeu também uma versão para o falecido Zeebo. Mas a versão de arcade ainda é considerada a melhor pela vasta imensidão de fãs desse jogo. Diddy Creel Desenvolvido e lançado pela SEGA também para os fliperamas, Diddy Creel tem o seu enredo pautado em vários filmes de ação norte-americanos, populares naquela época. Um homem lunático terrorista faz um telefonema para o nosso herói principal, FF, e anuncia que uma bomba está montada em um parque de diversões. Logo após esses eventos, nosso protagonista corre em direção ao centro de diversões, com mais três parceiros de luta, onde a aventura começa. Karate Blazers É mais um jogo influenciado por artes marciais. Um beat'em up com quatro personagens principais. Mark, Glenn, Akira e Gil. Eles são os discípulos de um antigo mestre chinês de artes marciais, que infelizmente foi morto, seus pergaminhos roubados e sua filha sequestrada. Os karatekas agora partem em busca de vigância por seu mestre, e também para salvar a garota e recuperar os pergaminhos que desbloqueiam as técnicas secretas do golpe matador. The King of Dragons é um beat'em up bem diferenciado, onde os jogadores escolhem um dos cinco heróis para atravessar as 16 fases cheias de criaturas típicas da fantasia medieval. Entre eles, encontramos um guerreiro, um clérigo, um elfo, um feiticeiro e também um anão, unindo suas forças para livrar o reino de Malus das criaturas que o dominaram, assim também como seu líder, o grande dragão vermelho, Gildis. O jogo também conta com um sistema de nivelamento de up-level similar ao dos RPGs, com os pontos ganhos para matar monstros e a recolher tesouros, colaborando assim para aumentar o XP dos personagens. Existem também alguns upgrades para as armas e armaduras de cada personagem, que podem ser recolhidos na medida em que você progride nesse beat'em up totalmente fantástico. Knights of the Round Esse é um game inspirado nas lendas e histórias do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda. Pegando carona ao antecessor citado aqui nesse vídeo, sua narrativa se enquadra após a retirada da espada Excalibur por Arthur, onde o mago Merlin pede para que ele e seus cavaleiros derrotem o rei Garibaldi a fim de retirar as suas mãos do cálice sagrado, para então encerrar o processo de unificação dos reinos ingleses em uma só nação. A evolução dos personagens, suas armas e armaduras também são um ponto forte do jogo que vai trazer para você um fator replay bem mais interessante. Em Riot City, você controla Poe, que é o loiro, com habilidades de lutas equilibradas, e Bob, o dançarino de break lento, porém durão e mais forte, lutando contra todos os inimigos que aparecem, até que eles cheguem a um confronto com o chefe mais forte no final de cada fase. Ao contrário da maioria dos jogos desse gênero, em Riot City você não pega armas ao longo do caminho, mas os jogadores pegam itens para ganhar pontos e a aventura é um tanto pacata, porém muito divertida. Robo Arm. Aqui você controla a dupla de Cyborg's Maxima e Rock, que devem cruzar seis níveis antes de chegar ao chefe final. Durante esses seis níveis, eles enfrentarão os capangas do professor, bem como um subchefe e também um chefe em cada fase. Os dois heróis, porém, é claro, lutar com seus puhos e pés, mas também podem se defender coletando armas improvisadas. Cada um deles tem um medidor de força que lhes permite lançar ataques poderosos, de acordo com o poder adquirido. Maxima e Rock também podem se transformar por um breve momento em um veículo blindado, e vulnerável se tornando aí uma verdadeira máquina de destruição. Sengoku. 400 anos se passaram e a profecia do Senhor da Guerra se cumpre, o seu retorno para a dominação mundial. Somente os dois guerreiros samurais podem unir forças e pôr um fim nessa dinastia. O que fez de Sengoku um jogo diferenciado foram os elementos implementados de transformações, coletando power-ups e também o teletransporte dos heróis a um universo paralelo, que parece se refletir o Japão antigo. Use e abuse das habilidades de um poderoso samurai, uma raposa e um ninja na sua jornada. The Simpsons. Provavelmente um surto psicótico envolve o companheiro do Sir Burns, Smithers, em um roubo de uma joia rara numa loja no centro de Springfield. Após o ato, nosso vilão tromba com nossos heróis e sequestra Maggie, por estar com a pedra preciosa no lugar da sua chupeta acidentalmente, e com isso o vilão foge. Aqui, os jogadores assumem o papel de Homer, Marge, Lisa ou Bart, e cada um possui um movimento de ataque específico para eles. Marge está armada com um poderoso aspirador de pó, Lisa tem uma corda de pular, Bart tem seu skate e Homer luta com seus punhos. Em cada final de fase, um personagem-chefe nos aguarda, e um confronto final com o malvado Sr. Burns em sua luxuosa mansão é inevitável. Os strides coloridos e sobremmente animados capturam o espírito do lendário desenho animado soberbamente, e muitos toques humorísticos do jogo foram cronometrados com perfeição. Reúna quatro amigos, algumas fichas e bora pra essa aventura na companhia dessa família pra lá de louca. Spider-Man The Video Game. Para os fãs do aracnídeo mais famoso do universo, aqui está um jogo obrigatório e de respeito. Durante as fases, o jogo muda de beat'n'up para um jogo de plataforma, conforme a câmera amplia sua visão distante dos personagens, e em seguida ela volta para os personagens maiores e mais detalhados, e continua a briga. Foi desenvolvido em quatro atos, encontrando vários vilões, incluindo Kingpin, Venom, Dr. Octopus, Scorpion e finalmente Dr. Destino. Escolha um dos quatro heróis, Spider-Man, a charmosa Black Cat, Sub-Martiner e Hawkeye, para mergulhar e se aventurar nesse universo estilo quadrinhos diretamente para as telas do arcade. Sunset Riders. Este é um jogo de ação onde você viaja a pé e até a cavalo, com as ações às vezes interrompidas, como a perseguição pelo velho oeste selvagem da América. Quatro caçadores de recompensas, atiradores, vão em busca de recompensas dadas para matar os bandidos mais procurados do ocidente. Cada final de fase você encontra um vilão e o objetivo final é chegar ao confronto final com o Sr. Richard Rose. Um shut-em-up atemporal que fez muito sucesso e faz até hoje com os jogadores da velha e da nova guarda. Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. O jogo em sequência do grande sucesso de 1989, mais uma vez mostra as quatro tartarugas mais populares do planeta, enfrentando o destruidor e seu exército. A jogabilidade permanece a mesma do antecessor, mas a experiência é aprimorada ainda mais com os gráficos e efeitos sonoros aprimorados. Turtles in Time também apresenta uma variedade maior de fases, já que agora a batalha entre o bem e o mal se desenvolve num túnel do tempo, enquanto os tartarugas viajam para a pré-história, a época dos piratos e do velho oeste em sua busca pelo seu mestre Splinter. Mais uma vez a Konami mostra com toda a energia maníaca o humor dos desenhos animados na série de TV e também os quadrinhos em que o jogo se baseia. Tudo foi capturado perfeitamente, simplesmente nostálgico. Vendetta No jogo existe uma gangue conhecida como The Cobras, com cinco membros, Blood, Hulk, Boomer, Smith e Kate, a dama em perigo. Ela foi raptada por outra gangue de nome Dead End, liderada por Faust, que domina Dead End City e quer expandir o seu território. Os quatro homens da gangue partem para salvá-la e lutam contra os inimigos, que são enviados contra eles. Grandes semelhanças e grandes filmes, as ruas de fúria na época das gangues são retratadas nesse incrível game também da Konami. Quatro fichas, quatro controles, quatro amigos e está no ponto a diversão. Warrior Blade, Rastan Saga, Episódio 3 Warrior Blade é uma continuação direta de nosso herói Rastan. O jogo é de estilo tático pseudo-tridimensional. Você pode escolher entre três personagens para explorar e recuperar os artefatos que foram roubados. Em meio a muitos inimigos que não querem nada mais do que colocar a sua cabeça em uma bandeja, você irá explorar castelos antigos, cidades degradadas e até mesmo um navio em busca dos tesouros e artefatos. Você também terá em benefício obter uma ajuda mítica na forma de uma magia, quando chegar a hora certa. Tudo isso em um dia de trabalho para aqueles que gostam de um bom desafio. Alguns comparam com o clássico Golden Axe, mas não passa de mera coincidência, já que o real motivo aqui é simplesmente se divertir. Então chegou a hora da despedida e vamos ficando por aqui. Você com certeza jogou pelo menos um desses grandes clássicos desta lista. É claro que alguns ótimos jogos não foram mencionados para que o vídeo não ficasse muito longo. Mas de fato gostaríamos de saber a sua experiência com essas pérolas mencionadas aqui. Interaja aí nos comentários e se sinta em casa. Você está no GameCity Club? Seja bem-vindo!